Alô galera do canal, sejam todos muito bem vindos no vídeo de hoje atendendo a pedidos novamente dos seguidores aí do canal Galera muito obrigado tá, tô muito feliz, pessoal não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem tá precisando Hoje eu vou ensinar você como você vai remover, retirar, sacar seu investimento que você fez na Trigify Ah, eu desisti, não quero mais saber, eu quero tirar minha grana e eu quero enviar pra minha carteira Beleza, é isso que eu vou te ensinar agora, você vai entrar no site da Trigify, tá? Olha aí ó, trigify.com, entrou no site da Trigify Eu tô partindo do pressuposto que você já tem, tudo configuradinho, já investiu aqui na Trigify E agora só tá desistindo do projeto e quer sacar, beleza? Vamos lá Como que saca? Você vai clicar aqui em Launch App Pra fazer a conexão, vai clicar aqui ó, em Conectar Vai escolher qual carteira que você usou pra fazer seu cadastro, no caso eu usei a Metamask Se você usou a Trust Wallet, pronto Prontinho, vamos esperar aqui conectar Conectou já aqui ó, tá vendo aqui ó, status, verdinho conectado, tudo bonitinho Beleza, conectado, babá 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 Agora, você vai procurar o que que você fez No caso aqui, eu fiz stake Então, pra você que fez stake também, clica aqui em stake Eu fiz com o SDT aqui ó, farm Vou clicar aqui em detalhes Ó pessoal, eu já fiz o stake, se você quer sacar seus ganhos, você vai clicar aqui ó Tá? E aí vai aparecer aqui os seus ganhos, bonitinho Você clica em confirmar aqui ó E a Metamask vai fazer o stake em seed Aí depois você faz o que você quiser Você pode transformar esse seed em USDT Você pode transformar essas seeds em BNB Que foi o que eu fiz né, eu transformei elas em BNB Olha só pessoal, vou mostrar pra vocês aqui ó É, como foi que eu fiz a... Vocês estão vendo ó, eu tenho isso aqui de BNB Mas vocês podem ver aqui ó O meu último saque aqui ó, foi swap seed ó Olha aqui o que eu fiz ó Né, eu saquei Primeiro eu saquei Né, meus ganhos, tá aqui ó Uns ganhozinhos, papapá, beleza E depois o que que eu fiz? Eu vim aqui ó, e fiz um swap Eu transferi minhas seed para BNB Bem facinho assim Ah, Djal, mas como que eu faço isso Pra transformar minhas seeds em USDT Ou BNB Aqui na sua carteira Você vai ter isso aqui ó Isso aqui são seeds né Você clica aqui ó E aí você clica aqui em swap Converter Você diz aqui tudo ó Quero converter tudo Você escolhe qual moeda você quer Você coloca aqui ó Vou colocar aqui BNB E agora eu vou clicar aqui ó Review swap Agora ela vai fazer a conversão Clico aqui em continuar E swap Estou fazendo a conversão das minhas seeds Que eu farmei aqui ó Para BNB É assim que você vai fazer ó Pronto ó Transação completa Já fiz a conversão de seed Para BNB Prontinho É assim que você vai fazer E agora como que a gente faz Para sacar o dinheiro Que a gente colocou lá Tá Agora Esse primeiro eu fiz O saque dos ganhos Agora Eu vou fazer o saque Do meu investimento Vou clicar aqui ó Vou clicar aqui em máximo Ó Tudo que eu investi E clico em confirmar Vai aparecer aqui a minha metamask E aqui pessoal Eu vou colocar aqui ó Confirmar Tá Vamos aguardar É assim mesmo um pouco lento Mas não se apavore Que vai dar certo Ó lá ó Confirmações Beleza Olha aí ó Tudo zeradinho Vamos aqui na nossa metamask Para a gente ver Como que ó Transação completa Beleza Voltar para Nossa carteira E olha aqui pessoal ó O SDT Já tem um aqui Oitenta e oito O SDT Ainda tem um Iseedzinha aqui Que sobrou né E tá aqui as BNB Que a gente converteu Então pessoal É assim que você faz É dessa forma Que faz o saque Da Treadify Para a sua carteira Metamask E daqui você pega E envia para a sua corretora Faz o que você Bem entender Então pessoal Espero ter ajudado vocês Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau tchau E tchau